Lidar com o TDAH do seu filho não precisa ser uma guerra. O tratamento é essencial, mas conhecer a fundo o transtorno pela ótica de alguém que tem TDAH pode ser a virada de chave na sua relação com o seu filho. Eu e uma equipe de psicólogos criamos o programa Meu TDAH, um conteúdo fantástico que pode te ajudar. Clica no primeiro link da descrição. Estamos falando de crianças que estão com dificuldade de aprendizado, eu comportamental, mas ainda não tenho laudo. Como que funciona essa questão da inclusão sem laudo? E aí, a gente pode falar do PEI também. Sim. Então, com relação à inclusão, independente do laudo, o MEC criou uma nota técnica, número 4, de 94. E essa nota técnica, ela diz exatamente da possibilidade, o dever da escola de fazer a adaptação independente da questão do laudo. Além disso, pela lei de diretriz e bases, é importante a gente observar que qualquer estabelecimento de ensino, ele deve privilegiar os processos de aprendizagem. E isso independente do laudo. Porque se você pega uma criança, por exemplo, você que é psicólogo, que está passando por um processo de divórcio na família. Nossa! É um aluno que ele vai ter um desempenho baixo. Naquele dia, ele viu o pai dele brigando com a mãe dele. Ele tinha uma prova de matemática. Ele foi muito mal naquela prova de matemática. E aí, aquela nota era a nota que ia fazer muita diferença. Você, como professor, sabe, perguntar para esse aluno, olha, o que aconteceu com você? Porque você, normalmente, as suas notas não são as maiores, mas aconteceu algo. Você tirou dois, de repente. Não, o que? Está acontecendo isso? Então, existe a possibilidade, então, de você vir à tarde no contraturno para a gente fazer novamente essa prova? Está vendo? De preferência, em outra data, né? Em outra data. Porque o emocional desse aluno ainda estará. É só se almoçar e vir para cá tomar de novo. Aí também não resolve. Não resolve. No outro momento, você veja que a questão de adaptação não está ligada necessariamente à questão de laudo. Você precisa... A questão da adaptação é para um aluno que está passando por um processo de divórcio, um aluno que sofreu abuso. Gente, eu já vi, presenciei, aluno que sofreu abuso. Estou falando sério. E como isso fica na cabeça da pessoa. Então, assim, é com transtorno. Então, independente disso, qualquer estabelecimento de ensino, ele deve fazer a adaptação. E a adaptação... E aí você tem adaptações que são curriculares e adaptações que são pedagógicas. As adaptações curriculares, pela lei, quem tem direito são somente as pessoas que estão na lei da inclusão. Aí você tem os autistas, você tem as pessoas que estão na lei da inclusão. A pessoa com TDAH, pela legislação, em termos de conteúdo, português, geografia, matemática, ciências, a gente não teria direito à adaptação de conteúdo. O que eu posso fazer? É a adaptação com relação à estrutura de uma prova, a adaptação com relação à minha didática, a adaptação com relação ao processo dele, aluno, com relação ao ambiente escolar e os outros alunos. Então, isso é a inclusão. E, assim, de coisas que são simples. Por exemplo, eu já tive aluno que ele... A gente estudou. E aí, quando ele recebeu... A nota não foi tão boa. Mas vem cá, só uma dúvida. Quando você fala aluno, é aluno da Academia Geek ou de quando você dava aula em escola? Da Academia Geek. Ah, tá. Que eu dava aula já particular nessa época. Quando eu tive aluno da aula particular, a gente estudou junto e a nota não foi tão legal. Eu falei assim, não, mas aconteceu alguma coisa. O que você sabia? Ele trouxe a prova. Quando eu fui ver, o verso da prova estava em branco. Ah, gente, clássico de TDAH. Branco. Com a questão atencional. Exato. Ele não viu o verso da prova. Ô, gente, mas isso você resolve. Quando você vai receber a prova, você dá uma viradinha. Assim, pra ver se... Ô, 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 volta lá. Mas ele tá no... Às vezes, quando ele tá recebendo a prova, ele tá no nível de adrenalina lá em cima. Inclusive, uma das coisas que eu sempre falo, olha, chegou a prova, respira primeiro. Depois você começa a fazer. Lê a prova. É o tempo de baixar a adrenalina pra você conseguir fazer. E aí, vai fazer. Mas o que seria uma adaptação? Por que não? Xerocar a prova somente no verso? Isso é uma adaptação. Algo muito simples. Olha. E que se coloca, assim, tanta dificuldade. É só imprimir de uma maneira diferente. Isso. Ou seja, sem verso. Coloca duas páginas. Alguma coisa assim. Comandos de provas. Comandos de provas. Mais direto. Então, vire. Vire. Ó da pé. O próprio comando. Porque, às vezes, você vê questões que são enormes. Pra uma perguntinha. Que faz toda uma salada de frutas lá na mente da criança. E lá no finalzinho tem a pergunta. Ele não consegue nem chegar até o final. É tanto comum, tanto loucura. Quando ele chegar lá no final, normalmente, ou ele vai se confundir sobre o que está sendo pedido. Ele vai responder outra coisa que não tem nada a ver. Ou, então, ele não vai entender exatamente o que está sendo pedido. Então, assim, comando direto. Isso é uma questão de adaptação. E a adaptação, não necessariamente, não é você pegar e diminuir a prova. Não. A partir de agora vai ser somente cinco questões. É, porque muitos pais falam assim. Falam sobre capacitismo. Ah, porque TDAH tem prova super facilitada. Aprovação automática. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Que não é bem assim. Só que, assim, eu acho que as adaptações podem ser feitas no nível até de entender a dificuldade de cada aluno. Por exemplo, de ler até o final do processamento. Eu lembro que eu tinha a prova de História e Geografia e tinham textos que eram quase uma página inteira de texto. E aí, no verso, estaria lá as quatro ou cinco questões com base no texto. Por que você não pega a cada parágrafo, coloca uma questão, a cada parágrafo duas questões? E essa é uma das propostas de adaptação. Isso é a mesma prova. Fragmentar o texto. Fragmentar. Aí, às vezes, quando eu levo isso pras escolas, né? E alguns professores, ah, mas ele lá no Enem não vai fazer assim. Mas o Enem já... O Enem faz. Olha, então, assim, gente, pra vocês... Eles nem sabem que no Enem agora tem diferenciado. O Enem tem uma prova diferenciada. Tem tempo adicional. Tem ledor. Então, assim, é possível fazer as adaptações. E outra coisa, que eu quero levantar a mão aqui em nome de um aluno. Eu me coloco aqui como aluno. Não sou o profissional, mas sou o aluno. Cara, não importa isso. Ah, mas lá no trabalho, daqui 20 anos, quando ele estiver no seu primeiro emprego, não vai ter isso. Cara, não importa. Nem sei se ele vai estar vivo até lá. Ou vai fazer... Que é lá. Eu tô falando o seguinte. Se a criança ou o adolescente precisa de uma adaptação agora, pras dificuldades que ele tem agora, é isso. Que, por exemplo, muitas mães viram e falam assim. Ah, eu não sei se eu forneço aula particular pro meu filho porque eu tenho medo dele ficar dependente e aí lá na frente não vai ter isso. O que é que vai ser dele na vida? Eu falei assim, olha, eu só tô onde eu estou e, ó, eu tenho uma empresa, sou casado, tô funcionando, minha vida tá funcionando e eu só tive professor particular a vida inteira. Então, veja que eu não preciso disso mais. Mas, na hora foi necessário, pras minhas dificuldades específicas.